Poesia Bom dia! Quando chegas à paragem Logo começa a conversa Que dura toda a viagem Recebi um obrigado Muita ter solididade Uma mão quando sorrias De manhã para o autocar, como gosto de dizer-se Senhor Silva, por favor! Eu lhe sorri e agradeço, esse gesto merece Por dia dar um sorriso Uma palavra ou um gesto Faz muito bem à saúde Faz bem à alma, confesso, confesso Outras vezes está bem digno Dá licença, meu senhor E como duas pochas têm um sorriso Que é uma flor Por favor, minha senhora Digo eu com muita graça A velhinha que procura um lugar tão desejado Mas às vezes nem preciso de gastar palavras não Basta abrir-me num sorriso que todos me dão a mão Por dia dar um sorriso Uma palavra ou um gesto Faz muito bem à saúde Faz bem à alma, confesso, confesso Beijo!